Ah, falar em vela, gente, uma outra, antes de ir lá pro meu canal do YouTube ser muito, muito, mas muito importante, várias pessoas, agora eu me lembrei, o Marcos não anotou essa pauta, mas várias pessoas, Marília, eu rezo pra almas, gente do céu, pelo amor de Deus, não façam isso, jamais, no Rio de Janeiro, essa prática é muito comum, rezar para almas, Rezando pra almas, a tua vida deve estar uma porcaria, com certeza, com dores no corpo, com insônia, com tudo, tu tá chamando as almas pra dentro da tua casa, gente, imagina rezar pra almas, tu nem conhece a alma, vai rezar, vai pedir pro teu pai que tu conhece, que morreu, pra tua mãe, pro teu filho, um desencarnado, um ente querido que desencarnou, e nem são todos entes queridos, aliás, não são todos os parentes queridos que, né, que até não, a gente sabe que não tão lá em cima, tão lá embaixo, que não prestam, Muitas vezes parente é serpente, então, quando for fazer a oração, façam oração, mandem rezar uma missa, aí não tem problema nenhum da igreja não prestar, pode mandar rezar a missa, porque oração chega lá, Outra coisa que, eu tenho ranço com a igreja católica, porque a igreja católica, gente, outras igrejas todas aí, tantas outras igrejas também, todas elas viraram comércio, venda, faz o pix, faz não sei o que, faz, tudo é cadeira, é isso aqui, então eles fazem uma lavagem cerebral e botam a pessoa desesperada pra pagar, pra pagar, Uma conhecida, uma consulente, não perdeu, já falei pra vocês, uma casa, porque a igreja lá, disse que ela tinha que pagar tanto pra ir pro céu, pro reino de Deus, sim, vendeu a casa, agora tá desesperada de aluguel, falei, vai acreditar lá no pastor? Acreditou, acreditou, gente, o que foi isso? É o desespero de melhorar de vida, né? É isso aí, então tu tira meia dúzia que dá certo, meia dúzia que prestam, o resto não presta, viu? Tu tira meia dúzia de padre bom, um padre bonzinho aí, que realmente é vocação, prestam, pastores que prestam, pais de santo que prestam, bruxos que prestam, feiticeiros que prestam, gente boa aí, gente boa, conheço alguns aí, mas são tão poucos, mas tão poucos, Então, olha, não cobre cinco dedos aqui, né? Uma mão não cobre, então é complicado isso aí, tem que ver bem aonde vocês frequentam, por isso tem um ranço também na igreja que virou um comércio, agora, eu tava falando, eu vou num assunto, né? E faço uma confusão, vocês peguem aí as minhas conversas com vocês, gente, agora, segundo os espíritos, eles dizem que água benta na igreja é benta mesmo, então, o padre não prestando, a igreja faturando, não interessa, Segundo os espíritos, a água benta é água benta, então, vocês podem pegar a água benta da igreja e borrifar, borrifar na casa, nos cantos da casa, que tem os espíritos, pode, mas, claro, que funciona também, é muita oração ali, e o comportamento da pessoa, não é só oração, é o comportamento pra vir espíritos de luz, tem que ser luz pra ter luz, né? Óbvio, então, podem pegar. Outra coisa que funciona, o padre prestando ou não, é mandando rezar uma missa, então, aquela amiga rezou, aliás, aquela amiga morreu, não precisa ir no enterro, não vá no enterro, manda rezar uma missa, missa pras almas, nem pensar, imagina tu tá chamando almas pra tua casa, Teve uma consulente que ficou totalmente, ficou com um problema mental, mentalmente desequilibrada, rezou pra almas não sei quantos anos, e desde que ela começou a consultar comigo, eu falei, para com isso, para de pedir pra almas, tu não sabe que almas, almas tu chamou almas, criatura, tu chamou qualquer tipo de alma que esteja necessitada, esteja precisando de oração, então, não se deve jamais rezar pra alma, gente, toda pessoa que reza pra almas tem a sua vida totalmente distorcida, uma vida infeliz, cheia de problema, então, vamos parar de ter problema, porque problema todo mundo já tem, inclusive o nosso Brasil, né? Problemático aí, então, vamos parar de ter problema, e vamos consertar a nossa energia, e vamos evoluir espiritualmente, cada um com a sua, com a sua energia, com a sua espiritualidade, pedindo pra seres de luz, porque quando a gente pede, eles atendem, claro, que tu tem que ter uma reforma íntima, tu tem que andar na linha, senão, tu não chama luz, tu vai chamar a mesma energia, não esqueçam, os afins se atraem, gente, se eu não gosto de funk, eu jamais tô num baile funk, na espiritualidade, é a mesma situação, a mesma condição, se eu fumo, eu tô com quem fuma, se eu bebo, eu tô com quem bebo, né? Jamais, eu, por exemplo, eu detesto funk, eu tenho horror a carnaval, mas admiro as escolas e tudo, acho bonito aquele glamour todo, mas eu, particularmente Marília, não gosto de carnaval, odeio cigarro, odeio bebida, até a tal da cerveja, detesto cerveja, odeio, aquele cheiro já me repugna, ainda bem, porque eu trabalho na espiritualidade, né? Então, isso faz bem até pra eu trabalhar com vocês, detesto cigarro, odeio bebida, odeio tudo, odeio carnaval funk, detesto, respeito quem gosta, mas eu detesto, quer dizer, jamais vocês vão me encontrar numa mesinha de bar, não vão, mesa em barzinho, nunca vão me ver, nem festa, não vão me encontrar, não vão me encontrar no ambiente que eu gosto, não vão me encontrar em carnaval, não vão me encontrar, vocês vão me encontrar, sabe aonde? Na praia, ah, mas a praia, tô dentro, né? Tô dentro da praia, tô dentro, e principalmente dentro do mar ali, tô tomando banho, ficando três horas murchinha, ou na piscina, ou no mar, ou na natureza, vocês vão me encontrar, ou no shopping, de repente, que eu tô tomando café, que eu marco com as gurias aí, sempre, eu marco de vez em quando um café, não tem esses lugares aí que vocês vão me encontrar, caso contrário, os outros não, então, a gente se une por energia, a mesma coisa é vibração espiritual, gente, é a mesma coisa, tu chama os afins, é bem simples, né, de entender. Bom, gente, tô indo lá pro meu canal do YouTube, Marília Buzato, agradeço a audiência, e, é,